Ele foi onde ninguém pisou e esqueceu Chegou pra vir mais um fiel, moveu terra e o céu Entrou na história da humanidade e foi na cruz da prática Antes e depois, princípio e fim, pedra de destino Amor, único e verdadeiro, último e primeiro Foi pra pagar o peso de meus, meus pecados Foi daí, nos passados, nos evitados Descriu-se da glória num corpo mortal Sobre fazer imortal, sua glória Não sei do que é natural Seus olhos têm flor, consome o mal Em sua força está escrito Ele é rei dos redes, senhor dos senhores Adorai o poder de Deus Exaltai o poder de Deus Digno de abrir o livre e desatar o céu Só ele é, só ele é, o Espírito Santo faz aderir A presença de Jesus, raiz de Davi Santo e tremendo, justo e fiel Abençou-o, exaltado, ele é Senhor Me troca o imbatível, campeão de Judá Revelação perfeita, santo de Israel Em seu DNA tem os mistérios de novo Extraordinário dele, tromba do desejo Conheco alguém, indescritível, incomparável Desejado das nações, princípio do céu Estrela da manhã, Emmanuel Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrir o livre e desatar os céus Só ele é, só ele é, o Espírito Santo faz aderir A presença de Jesus, raiz de Davi Santo e tremendo, justo e fiel É, o Espírito Santo é, só ele é, o Espírito Santo, faz aderir A presença de Jesus Raiz Santo e tremendo Justo e filho Adorai 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 Aê 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 Glória a Deus Arrasou